Hoje eu vou fazer outro vídeo, só que agora eu vou fazer assim, eu vou deixar na descrição do vídeo vai estar o calendário de vídeo Então eu faço dois vídeos por semana, só que agora vamos lá no negócio E hoje eu vou fazer outro vídeo mostrando meus desenhos, isso é meio óbvio, mas eu vou fazer, porque só quero E aí eu vou mostrar os últimos desenhos que eu fiz, o último desenho que eu fiz, depois do último vídeo eu melhorei um pouco meus desenhos tibia Eu fiz um tesouro aqui, ó, tesouro Ah é, o vídeo deve estar com qualidade melhor, por causa que eu comprei um fone de ouvido Um headset na realidade, aí agora tá melhor pra fazer o vídeo Aqui ó, esse sand, esse zoro sand Então vamos ver se foca a câmera, tá vendo? Ficou bom Aí depois dele eu fiz um ciguete Ficou meio estranho, mas tá bom Aí eu fiz um jugo Eu também fiz O Seven De The Sizer Seven Que esse personagem aqui é a foto do meu canal Só que é na outra forma dele Eu fiz o Sandy também Sandezinho E eu fiz um chucacobezo Porque eu quis Ficou bonitinho Aí eu comecei a fazer outros tipos de desenho Então eu fiz um desenho da minha gata Aqui ó, dá pra ver Fiz um desenho da minha gata Que eu achei bem bonitinho Achei que ficou fofinho Tá escrito lá, fica quieto aqui E eu fiz um desenho da minha gata Aí eu comecei a melhorar um pouco Meu desenho Aí eu fiz esse aqui E eu gostei bastante Do resultado desse desenho Bastante, bastante, bastante E aí eu fiz outro Eu fiz um astronauta Refletindo É um astronauta E a cabeça dele aqui Tá refletindo onde ele tá Aí ele ficou assim E eu fiz o meu desenho favorito Que é esse lobo aqui Deixa eu ver se dá pra mostrar Que isso Cabrinho daqui Aqui ó Deu pra ver? E nisso aqui eu queria falar um negócio Que é muita gente não desenha Porque eu acho que é muito difícil Fazer esse desenho Esse desenho aqui não foi fácil de fazer Acho que eu fiquei Quarenta minutos aqui pra fazer Mas tipo assim Se tu tentar Tu consegue desenhar E se der Eu deixo o vídeo O canal do criador desse aqui Aí eu mostro E tipo assim Não é difícil fazer Se tu tentar um pouquinho Tu consegue desenhar Aí eu fiz esse aqui Aí depois eu vou fazer Mais alguns outros E aí na descrição Vai tá Os vídeos que eu vou fazer Tipo de rotina Vai tá tipo assim Eu faço dois vídeos por semana Aí na descrição Vai tá O calendário de vídeo Tá bom? Tchau